Ei Nogueira, vai lá pra ela galera Esse é o Nogueira, pô Fala pra elas Nogueira, bagulha no sigilo sempre Sem muita inclinação, eu não gosto de falar muito Não, mas pai, elas que falam pra ser pô Não, não fala, elas que falam Fala pra elas, pô Eu sou casado, tô sabi Mas viajo na fogueta novinha Tô inteligente, tem muita experiência Sigilosamente sempre pra não arrumar problema Sigilo como morgueira pra não arrumar problema O que tu fala o diabo sabe, mas só Deus sabe que tu pensa Ninguém sabe que eu te pego Ninguém sabe que tu senta Ninguém sabe que eu te pego Ninguém sabe que tu senta Tenta, 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 tenta Ninguém sabe que eu te peço, ninguém sabe que tu senta, tenta, 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 tenta Ninguém sabe que eu te peço, ninguém sabe que tu senta, tenta, 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 tenta Ninguém sabe que eu te peço, ninguém sabe que tu senta, tenta, 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 tenta Ei Nogueira, vai lá para ela, esse é o Nogueira, esse é o Nogueira Eu não gosto de falar muito não, nós faz Elas que fala pra cê, porra Não, não fala, elas que falam Fala pra elas, porra aí Eu sou casado, tu sabe Mas viajo na foguenta novinha Tu é inteligente, tem muita experiência Existe, gosta da notícia E pra tu arrumar Não, não existe, não vou Não, não, não é pra tu arrumar Não, não é pra tu Por que tu fala o diabo sabe Mas só Deus sabe que tu pensa Ninguém sabe que eu te pego Ninguém sabe que tu senta Por que tu fala o diabo sabe Mas só Deus sabe que tu pensa Ninguém sabe que eu te pego Ninguém sabe que tu senta Ninguém sabe que eu te pego Ninguém sabe que eu te pego Ninguém sabe que tu senta